E aí gurizada medonha, nesse vídeo eu trago pra vocês atualizações do meu projeto Rapunzel. Olá gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Luciana Della Vega e nesse canal eu trato de assuntos relacionados ao universo da beleza, cabelos, skin care, unhas, se tu curte esse tipo de conteúdo, vem comigo. Hoje eu trago atualizações do meu projeto Rapunzel, eu já fiz muita loucura no meu cabelo, descoloração global, atrás de descoloração global, tintura, fica morena, fica platinada, fica colorida. Foram várias mudanças, assim, sem dó nem piedade. Qualquer coisa, taca descolorante e muda a cor do cabelo de novo. Sempre fui assim, até que chegou um momento que eu pensei, bem que eu gostaria de ter um cabelo comprido, e eu percebi que eu ia ter que dar ali um descanso para os meus fios, não agredi-los tanto. E pra mim pareceu lógico, na ocasião, parar de descolorir o cabelo, e foi o que eu fiz. Mas eu não queria abandonar o loiro, e eu estou muito feliz de continuar loira, mesmo não descolorindo. E isso é uma grande vitória pra mim, já que o meu cabelo é um castanho médio avermelhado. Então ele é um cabelo escuro, e ainda tem pigmento vermelho. Gente, pra ele ir pra uma abóbora, eu cheguei, ó, é assim, facinho, facinho. E mesmo assim, eu estou conseguindo um tom de loiro legal, claro que não é um platinado, mas é um tom de cabelo que me faz bem feliz. E assim, eu estou curtindo o meu visual bem mais, assim, do que com aquele cabelo bem despigmentado. Eu comecei assim, sério, pensando, agora sim, esse projeto de Rapunzel vai mesmo. Foi no ano de 2020. No dia 23 de dezembro de 2020, eu cortei o meu cabelo pela última vez, tirando ali partes estragadinhas e tal, dando um corte bonitinho. E eu pensei, é a última vez que eu corto o meu cabelo. Mas assim, a última vez que eu corto o meu cabelo mesmo, não importava pra mim se ia ficar com as pontas esbagaçadas, se franja, eu sempre gostei de usar franja. Se a franja começasse a crescer e me incomodar, não importava nada. Eu não ia tirar nem as pontinhas, eu não ia cortar nem mesmo a franja, eu só ia deixar o cabelo crescer. Além de não chegar perto do meu cabelo com uma tesoura, eu ainda parei completamente com a descoloração. Então, de 23 de dezembro de 2020 a 23 de dezembro de 2021, meu cabelo não foi cortado e nem descolorido. E eu achei que ele teve um crescimento muito bom. Isso não quer dizer que ele não tenha passado por química. Eu usei bastante tinturas, usei muita água oxigenada 40, porque eu queria abrir o tom do meu cabelo o máximo possível dentro das colorações, sem recorrer a descolorantes. E eu achei que o meu cabelo teve um crescimento muito bacana. Tanto que eu disse, vou continuar. Agora é de 23 de dezembro de 2021 a 23 de dezembro desse ano. Só que em janeiro eu tive covid. E o covid detonou o meu cabelo, era muita queda e era um cabelo muito estragado. Parecia que não tinha mais recuperação, então eu até parei de fazer os vídeos do Projeto Rapunzel. Eu não fiz um vídeo em janeiro, dizendo o início da nova etapa, mais um ano sem cortar o cabelo. Então, assim, eu vou pegar até alguns vídeos, vlogs de janeiro, para a gente comparar o quanto cresceu. Agora estamos no meio do ano. Um resultado muito intenso, já que é 12,891. Mas eu acho que o meu cabelo não cresceu tanto. Eu não fiz comparações ainda. A impressão que eu tenho é que o meu cabelo estagnou nesse comprimento aqui. Mas também tem o seguinte, desde janeiro até final de maio, foi eu lutando para recuperar a saúde dos meus fios, sem que eu tivesse que cortar. Provavelmente meu cabelo arrebentou, eu perdi comprimento nesse período, perdi muito cabelo, porque a queda era muito, muito intensa mesmo. Agora eu estou cheia de cabelinho novo, graças a Deus. A possibilidade dessa estagnada no crescimento do meu cabelo ser uma consequência do Covid é bem grande. Já que químicas agressivas eu não tenho feito. Só que agora o meu cabelo está recuperado. Ainda bem, eu recuperei. Ele está com saúde novamente. E eu me sinto confiante em retomar o projeto Rapunzel. Então, nesses últimos seis meses do ano, eu vou voltar a investir em tônicos, xampus, sei lá, inversão capilar. Vou fazer o que eu puder para, nesses últimos seis meses, o meu cabelo sair desse comprimento e chegar em dezembro maiorzinho. Então, vamos para aquele momento, vamos fazer esse registro aqui para poder comparar lá em dezembro. Aqui está o comprimento do cabelo. Vamos puxar a franja. Aqui está o comprimento da franja. Talvez lá em dezembro eu tire as pontinhas, né? Talvez. Aqui o lado esquerdo, direito e costas. Gente do céu! Eu não vou poder usar essa blusa em dezembro. Eu gosto de fazer as comparações sempre com a mesma roupa para ficar mais fácil a comparação, a medição do crescimento do cabelo. Mas, né, isso aqui é roupa de frio. Estamos no inverno. Não vai ser possível desta vez. Mas eu espero que meu cabelo cresça tanto que fique óbvio a diferença de tamanho independente da blusa que eu estiver usando daqui a seis meses. Eu aceito sugestões, dicas que me ajudem a potencializar o crescimento do meu cabelo. Um shampoo que dá muito certo, que eu já cravei ali, realmente ajuda, o cabelo desenvolve, é o SOS Bomba da Sala Online. Tem até vídeo aqui no canal. Pretendo investir nele novamente. Outro produto que eu gosto bastante, pretendo usar, é o tônico de alho da Gota Dourada. Mas pretendo também usar outros tônicos para trazer aqui resenhas novas. Sempre uso o mesmo tônico. Já fiz resenhas, já falei bastante dele. E o canal é aqui para apresentar novidades para vocês. Se tem algum tônico que vocês querem saber se vale a pena, se vocês gostariam que eu testasse para mostrar aqui os resultados, já deixem aqui nos comentários também. Tônico, shampoo, whatever. Não esqueçam de deixar o meu like. Vocês não têm ideia do quanto vocês ajudam um criador de conteúdo quando vocês deixam o like de vocês. E se vocês chegaram até aqui no vídeo, é porque estão gostando, sim. Então, vale também a inscrição, caso tu ainda não seja inscrito no meu canal. Por favor, faça tua inscrição que vai me ajudar muito, já que eu estou na meta de 50 mil inscritos. E eu também estou lá no Instagram, arroba LuVegaLu. Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui. Gente, e não esqueçam, tem vídeo todos os dias aqui no canal, às 19 horas, 7 da noite. Fiquem todos com Deus. Beijinhos e até amanhã com mais um vídeo. Tchau.